E aí pessoal, meu nome é Fernanda, essa aqui é a Volota e a convite da Petico, hoje a gente está aqui para contar um pouco para vocês da raça Bulldog Inglês. Então, a primeira pergunta que eles nos enviaram é por que eu escolhi ter um Bulldog Inglês? Então, no ano passado, em dezembro mais ou menos, eu e o papai da Volota, a gente começou a procurar um cachorrinho e aí ele viu um Bulldog Inglês, ficou encantado, apaixonado e eu comecei a buscar em Canis e fomos visitar uma pessoa aqui em Belo Horizonte mesmo, ela não era criadora, ela tinha um casal de Bulldog e foi assim, amor à primeira vista. Tinha a Volota e mais três filhotinhos machos e aí a gente ficou encantada por essa mocinha aqui e esperamos, né, o tempo, a segunda vacina, ela completar os 60 dias para a gente levá-la para casa. E é um grude só hoje em dia. A segunda pergunta é como eu gasto a energia dela? Então, o Bulldog é um cachorro, assim, alguns têm fama de preguiçosos, né? Como a Volota ainda é novinha, ela tem apenas um ano e um mês, então ela é bem agitada, ela tem bastante energia, então ela tem a necessidade de sair de duas a três vezes ao dia para fazer as necessidades na rua e como ela gosta muito de brincar, ela já acostumou desde pequenininha, a gente a acostumou a levá-la na creche. Então, de duas a três vezes na semana, ela frequenta uma creche e aí é excelente, ela brinca muito o dia todo com todos os cachorros lá e chega em casa, ela alimenta e dorme até no dia seguinte, porque fica bastante cansada. Tem várias atividades de educação, de enriquecimento ambiental, parquinho... Então, assim, de modo geral, ela brinca e aproveita muito. É algo que eu acredito que faz bem para ela, porque a gente vê que ela chega lá numa felicidade incrível e chega em casa satisfeita e cansada. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados essenciais com os bulldogs. Então, como os bulldogs têm muitas dobrinhas, têm esse focinho achatado, a respiração são braxefálicos, então a gente precisa muito de cuidar da higiene dos bulldogs, de secar as dobrinhas, de secar a dobrinha em cima do focinho, de deixar sempre permanecer tudo sempre limpinho, olhinho, orelhas. Cuidado com dermatite, que eles costumam ter também bastante, então tem que mantê-lo sempre sequinho. A Bolota, por exemplo, ela gosta lá no verão, né, muitas brincadeiras de piscina, de água, porque ela mesma sente necessidade, ela tem mania de entrar no potinho de água e tirar a água ali toda e deita por cima para refrescar, né, no chão frio, úmido. E isso acaba causando, né, dermatite que eles têm, é um probleminha aí que eles têm bastante. Ah, pessoal, tem um cuidado também que eu julgo especial, é cuidar do peso dos bulldogs, porque alguns bulldogs são bem preguiçosos, não é o caso da Bolota, né, que ela é bem ativa, bem agitada, ela tá no limite, ela tá no peso ideal, ela pesa 20 quilos, né, o peso de fêmea geralmente até 22 quilos, né, o macho pesa um pouco mais, mas a gente tem que cuidar, né, da alimentação nesse sentido, né, para eles não ficarem com sobrepeso, porque senão prejudica as articulações. Então esse é um cuidadinho também especial para a gente ter com nossos bulldogs. Ah, e essa pergunta é muito difícil, né, o que eu mais amo nela? É absolutamente tudo. Nossa, ela é extremamente carinhosa, companheira, é de encher, assim, o coração e os olhos de lágrima, né. Esse ano a gente teve um ano muito difícil aí, que foi a pandemia, a Bolota chegou em casa no dia 1º de janeiro, né, e a partir de março aí ela foi a principal companheira, né, para a gente atravessar esse momento complicado, difícil e foi essencial, sem dúvida alguma. A companhia dela foi essencial na nossa vida. Agora a gente vai falar um pouquinho o que a gente deve considerar antes de ter um bulldog, né, então aí a gente vai ter que pensar em alguns pontos, né, primeiro são gastos, né, você tem que avaliar porque você tem que dar uma boa ração, né, e uma boa ração super prêmio talvez ela não seja tão barata. Nós vamos precisar também de analisar um pouquinho, de pensar sobre os problemas de saúde, né, como a dermatite mesmo, ou problemas respiratórios. Alguns bulldogs têm um probleminha nos olhos, né, o olhinho de cereja. E são cachorros também que eles são muito carinhosos, mas eles necessitam muito de atenção, né, eles precisam de companhia. Então se você estiver pensando em ter um bulldog, mas que você não vai ter tempo para ele, ou que você trabalha o tempo todo, né, fora de casa e ele vai ficar o dia todo sozinho, então eu acredito que você tenha que avaliar direitinho, porque é um cachorro que necessita de atenção. Eles são extremamente carinhosos e eles não gostam de ficar sozinhos também, eles gostam de companhia sempre dentro de casa. E essa mocinha aqui está fazendo bargança aqui no sofá. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, podem nos seguir lá no Instagram da Bolota, é arroba babybolotabull, podem nos mandar perguntas que a gente vai ter um prazer enorme em responder. Até mais! Muito obrigada pelo convite, Petico! Tchau! 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 Tchau!